Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Will, trazendo mais um vídeo pra vocês. A gente teve aí como último vídeo o Resident Evil 2 Remake, a parte 1 desse jogo que lançou tem um tempinho já, mas eu resolvi trazer pra gente entrar no clima do Resident Evil 4 Remake que vai vir. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês a demo do Resident Evil 4 Remake. Eu joguei no dia que saiu, eu não assisti, eu falo no vídeo né, eu não assisti nenhum trailer, a não ser o primeiro trailer, não vi nada de gameplay, eu tô evitando ao máximo ver, porque esse jogo é muito importante pra mim, eu não sei se vou conseguir comprar ele quando ele lançar, mas eu espero muito conseguir, se eu joguei, infelizmente deu problema na câmera, como eu avisei no Resident Evil Part 1, do Resident Evil 2, mas a gameplay tá aí, vocês conseguem me ouvir, conseguem ver o jogo bem, e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei desse jogo que tá incrível. E é isso, brigadão. Tô muito ansioso, vamos lá. Espero que não exploda o meu PC. Tá dublado, cara. Não que eu tenha tido escolha, o treinamento, as missões árduas, quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse pra esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez, pode ser diferente. Tem que ser. Faz seis anos desde que Leon Kennedy sobreviu ao incidente em Recon City, uma catástrofe biológica sem precedentes causada pela Umbrella Corporation. Depois de se tornar um notável agente especial, recebe a missão de localizar a filha desaparecida do presidente. A busca o levou a uma vila isolada na Europa, onde, segundo informações, a moça foi vista pela última vez. Nem mesmo os traumas anteriores do Leon o prepararam para o pesadelo, para a insanidade que encontraria ali. Já começou? Caralho. Ah, os caras. Os caras não estão aqui no carro? Nossa, mas o jogo está muito bonito, cara. Veja por que está demorando tanto. Vamos lá. Ok. Ah, essa sensibilidade está muito baixa. Cara, o jogo já está... É simplesmente lindo aqui, na minha opinião. Como é que eu acesso o inventário e tudo mais, eu não consigo ver ainda, eu acredito. No Resident 4 a gente explorava muito, né, para encontrar itens. Então, não sei se eu vou ter que fazer a mesma coisa por aqui. Será que ele foi muito longe? Quem foi muito longe, mano? Pelo amor de Deus. Será que ele está falando do guardinha? Guardinha. O que é isso, cara? Ok. Um bicho morto. Foi longe. Ok. Nossa, a cabana. Será que essa é a cabana do começo? Esse jogo está sensacional já, velho. De bonito, pelo menos, né? Ok. Estamos na casa. A porta fechou. O que é que tem para cá? Eu acho que naquela porta ali é onde começa. Então, vou explorar direitinho antes. Tá, eu não tenho chave. Será que isso dá fora? Não, tá certo. Espanhol. Ele está rezando. Cara, está muito bonito isso, velho. E meu jogo nem está todo no máximo, porque o meu PC não aguenta. Ele morreu? Isso não é nada bom. Eu peguei a chave? Peguei. Tá, esse não é um barril. Nossa, que fedor. Meu Deus, velho. Tem uma coisa que eu nunca entendi. Se alguém souber aí de Resident Evil, por que esses caras comem tanto esses bichos fedorentos assim? Porque eles não são zumbis, né? Vamos lá. Tá, calma. Antes de eu ir aqui, tinha uma porta aqui, não tinha? Bem aqui? Aqui a porta. É um quarto? Ok. Ai, eu atirei sem querer. Já gastei uma bala. Foi muito sem querer, velho. Mas ok, tá funcionando. O inventário... Não, a maletinha, mano. Caraca. Vamos lá, vamos lá. O cara tá preso em algum lugar, eu acho. Eu acho que ele tá aqui. O outro tá pegando fogo na fogueira, né? Lá na... No começo. Basicamente isso. Porque, tipo assim, quando a gente começa no... Ai, que isso, cara. Quando a gente começa no... No original. O carro bate, né? Nos carros, ele cai lá embaixo. Um é na fogueira e o outro eu não sei onde vai. Pelo menos eu não lembro. Pra onde que o outro policial vai. Mas até agora o Leon só mencionou um policial, né? Vai. Morreu. Ah, o outro. Escuta. Qual é a situação? Mano, o fato de estar dublado tá ganhando meu coração. Porque eu achei que eu não ia gostar de estar dublado. Não porque eu não gosto de dublagem. Eu adoro dublagem nas coisas, mas... É porque esse jogo, como eu cresci com ele... Eu vi ele original, né? Com a dublagem em inglês. O que foi isso? Tem gente vindo. O que é isso, cara? Ai, eu gastei a faca. Mano, eu atirei nele. Isso só piora. Meu Deus. Tem mais? Eu tô com quatro balas só. É sério isso? Não tem nada que eu possa pegar de munição aqui. Eu tô ouvindo, né? Eu tô com quatro balas. Eu tô com quatro balas. Eu tô com quatro balas. Só tem umas coisas que lembram. Nem tudo lembra. Beleza. Hannigan. Ninho. Aqui é o Condor 1. Hannigan aqui? Qual a situação? Olha a Hannigan. Bebê águia. Ela deve estar no vilarejo. Bebê águia. As informações estavam certas. Ótimo. Tenho que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu descubro. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Caralho. Eu tenho que ir. A gente se fala. Dois. Três. E vou dar o meu jeito. O cara pulou. Será que eles vão vir atrás de mim? Não. Então vamos embora. Vai para o lago. Beleza. Olha o sangue. Acho que é o sangue do cara, né? Ai, que susto. Ah, aqui dá para quebrar. Calma, eu estou ouvindo alguém. Eu consigo ver? Não, né? Esse aqui é um portão? É, mas não dá para passar. Tá, é por aqui mesmo. Tá, vai dar para construir munição. Por que eu não posso salvar? Será que é porque é demo? Ou porque tem gente aqui? Me ouviram já. Ok, ok. O que é que eu pego aqui? Mais pólvora. Como é que eu faço a pólvora? A munição? Fabricar... Ah, eu tenho que ter cinco. Para fazer dez munições de pistola. Mais o quê? Mais um treco azul, que eu não sei o que é. Tá, eu uso o vitalí para baixo. Ah, munição. Vamos lá. Ah, ele está correndo. Ele foi embora correndo. Eu falei com um sotaque que não é meu. O que é isso? Pezetas. Acho que é... Moedinha. O que é isso? Horroroso. Consegui. Você estava atrás de mim. Nossa. O que é isso? O que passa? Nossa, mas está muito... Muito interativo o jogo. Muito fluido. Muitas coisas. Muitas... Muitas coisas. Bom, vamos lá. Onde é que tem muito mato? FPS dropou. Ai! Cadê a minha vida? Ah, está ali. Eu vou usar isso aqui. Eu já sou ruim. Morreu? Tá, não veio ninguém mais. Beleza. Bastante munição. Uma granada. Uma plantinha. Uma erva, né? Trocar de arma? Ah, entendi. Tá. Preparar e arremessar. Ok. Aqui é como se fosse... Eita. Como se fosse a vila lá do... Que é, tipo, entrar, tipo, a segunda fase. Eu acredito que sim, né? É, é isso mesmo. Cara, olha isso, cara. Puta merda. A torre. Não sei se eu vou conseguir passar isso aqui. Porque eu estou muito ruim de bala. E eu não sei como é que funciona, né? Porque eu não... Tem cara de motosserra. Tem tudo aqui. Bom, eles não me notaram ainda aqui. Ah, a mulher está ali. Igual no primeiro. Cara, está muito bom isso aqui. Será que eu consigo matá-la por trás? Sem que ela ouça. Consigo. Cara, que legal. Opa, tem um meu querido aqui. Cara, eu preciso pegar a escopeta. Como é que eu faço isso? Me viram? Não, né? Por favor, né? Que ela falou que pode correr. Cara, estão me procurando? Ok, entrei. Ninguém me viu. O que eu faço com isso? Eu acho que eu vou ter que chamar a atenção deles mesmo. Não vai dar para ser stealth assim o tempo inteiro. Ah, não tem chave, cara. Ok. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Primeiro, eu não vou, hein? Fique a partir de lá. Veja o que, hein! Nossa, mas a corrida é muito pesada. Vá para a minha vida. Não esqueça de nos ajudar. A faca vai quebrar. Meu Deus, eu sou muito ruim. Ah, errou. Au! Mano! Ok, eu entendi. É... Preciso fazer um mix de erva. Meu Deus, mano. Mano, tem muito, cara. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos entrar, vamos entrar. Não tem jeito. Sai, cara. Porque, tipo, no original eu consigo fazer sem entrar aqui, né? Mas acho que vem o cara da motosserra agora. Vem. Meu Deus! Só pode estar de brincarada. Meu Deus do céu. Mudidos. É. A munição da cama... Nossa, aqui tá tudo igualzinho, cara. Eles tiveram que fazer tudo igualzinho nessa aqui. Foi mal, tia. Foi mal, tia. Que isso? Que isso? Ele tem que ter morrido, né? Pelo amor de Deus. Tá sentindo os golpes? Morre, filha da puta. Ai, socorro! Nossa! Caralho! Não é possível que o leão não morreu com essa porra. Ah, eu tô com medo do cara da motosserra. Eu tô com quatro balas. Só pode ser brincadeira. Que isso? Quanto cara, velho! Que isso? Quanto cara, velho! Eu tô com medo do cara do cara da motosserra. Eu tomei dano. Ele morreu! Vou morrer. Quebrou a faca. Eu morri. Eu tenho faca. Ué! É hora de rezar. Ele nos invoca. A Lord Sadler Todopoderoso. Ah, vem lá. Lá vem a piadinha. Pra onde vocês estão indo? Pro Bingo? É isso, galera. Terminamos a demo. 18 minutinhos. Foi rápido. Eu acho que vai ter mais alguma demo que vai ser lançada aí no decorrer dos dias. Porque, como o próprio nome da demo já diz, é Shensoul Demo, né? Eu não sei o que é Shensoul. Shensoul é corrente, né? Shensoul eu esqueci. Mas, é... É isso. Essa foi a demo. Dia 24 o jogo vai sair. Se vocês quiserem comprar aí na Steam, na Nuvem, PSN, Xbox, qualquer coisa que vocês conseguem comprar. Eu tô querendo muito comprar esse jogo, eu tô querendo muito comprar esse jogo, mas é muito caro. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. É isso. Obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Desculpa aí por um milhão de anos sem estar trazendo vídeo aqui. Literalmente, quase um ano. Ou mais. E é isso. Deixa o like. Valeu, falou. Tchau. Tchau.